E aí galera, quem sei lá e tu aí? Bem-vindos ao próximo jogo da Semana do Horror. Estamos chegando no final da Semana do Horror e eu estou ficando mais resfriado. Bom, enfim, candles. Ah, é isso. Eu gosto das opções, que é entrar na floresta, quem fez isso comigo e corre! Eu vou entrar na floresta, porque eu não tenho amor à vida, claramente. Então, depois que eu terminei de gravar o vídeo do... Ah, olha esse flare nessa lâmpada aqui, não faz o menor sentido. Ah, depois de gravar o One Late Night, eu percebi que eu tava sendo muito cagão. Então, dessa vez, eu decidi que eu vou ser tipo, foda-se. Eu não tô nem aí pra essa merda e eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Se ver que esse jogo já começa com uma atmosfera bem mais spooky scary do que o One Late Night. Pelo menos o One Late Night era um cenário familiar. Ou talvez isso possa deixar o jogo ainda mais spooky scary, por ele ser um cenário familiar. Bonita casa. Ah! Isso são olhos? E eles definitivamente estão se movendo. Massa. Parece uma boa casa pra se entrar. Ah! Ah! Enquanto você tem ficado fora o seu porão, o gerador do seu porão deve ter ficado sem combustível. Então, a sua casa foi dominada por imps. Como é que é imps? Goblins? Não, é goblins. Eu não sei. Goblins que amam o escuro. Ok, tá. Blá, blá, blá. Como vocês sabem, eles vivem de peco ou em peixes, mas eles não conseguem encher a floresta. Mas eles são bem territoriais. Então, tem medo que eles não vão desistir do seu novo caso. Você vai ter que acender as velas pra espantar eles, ok? Finalmente, o porão vai recurar o gerador, ok? Com a eletricidade e as lousas de volta, os imps vão ter que ir embora de sua casa em paz. Aham. Ok. Então, eu tenho que acender as velas. Como é que eu acendo as velas? Eu posso pular? Eu tenho um menu? Eu tenho alguma coisa? Tá, eles não gostam de luz. Então, se eu estiver perto da luz, eles não vão me incomodar, correto? Correto. E a porta fechou, ok. E tudo escureceu. Massa. O jogo travou, ok. Eu não tenho nada? Eu tenho um menu? Ah, eu voltei. Eu voltei pro começo. E eu começo de novo. Claro. Porque, tipo, por que isso não aconteceria, sabe? Eles estão aqui na floresta já? Posso ver eles? Não. Só lá na casa. E eu preciso adicionar um lugar muito estranho pra se construir uma casa. Eu tenho que... Tenho que mencionar. Tá, então ESC é ruim e eu não deveria apertar ESC. Mas se eu não aperto ESC, o que eu aperto? Ah, agora eu acendi? What the fuck? Antes eu cliquei na vela e ela não acendeu. Como assim? E por que que agora ela apagou e ela acendeu de novo? What the fuck? Ok. Massa. Aham. Tem mais velas? Sim. Vamos acender essas velas. Eu posso pegar coisas. Legal. Vamos abrir isso aqui. Abre. Olá. Você tem um momento para falar sobre o nosso Salvador Jesus Cristo? Ok. Eu não sei se as velas já eram pra estar acesas. Eu tenho a impressão de que não. Uh, geladeira. Tem alguma coisa pra comer? Eu não posso abrir a geladeira. Claro. West Mark. As velas vão apagar depois. Ah! Graça. Maldito. Ainda bem que eu acendi essa lâmpada. Essa vela. Isso não é uma lâmpada, é uma vela. Eu tenho que ficar reacendendo elas? Deixa eu checar. Ok. Aquela ali tá acesa. Por que que as portas se fecham sozinhas? Tem alguém aqui? Alguém? Não? Beleza. Vamos certificar de que as velas estão acesas. Tem alguém aí em cima? Provavelmente. Eu posso pegar essa cadeira? Não. Olá. Tem alguém aqui? Olá, senhor. Senhor. Esse é um barulho assustador. Uh, Spooky Scary Goblins. Eu não posso me agachar. O que eu não... Eu sinto falta em um jogo de terror. Quando eu não posso me abaixar. Tipo no... Eu tenho uma cadeira. Eu tenho uma cadeira. Então tu não mexe comigo. Tu não... Cadeira. Abre essa porta. Eu não posso abrir essa porta. Beleza. Eu não me importo, francamente. Francamente. Eu não me importo. Ah, tem outra vela aqui? Ah, eu tenho que acender. Eu tenho que acender todas as velas. Sim. Todas elas têm que ser acesas. Ah! Hum, eu acho que eu vou ter que pegar a chave para a porta do meu quarto. Ah, tá. A chave tá no meu quarto. Esse não é o meu quarto. Mas... Onde era? Ah, tá. Eu tava no meu quarto e daí eu não peguei nada lá. Ok. Eu vou... Eu vou assumir que os imps não vão fazer respawn. Uma vez que eles explodem em uma nuvenzinha de fumaça. Então eu posso assumir que nas salas que eu acendi as lâmpadas, ou as velas, eu continuo chamando elas de lâmpadas, eu vou estar relativamente seguro. Eu também gostaria de saber o quão perigosos são esses imps. Se eles irão me matar. E consumir meus órgãos. Meus órgãos internos e externos. E ou externos. Cadê a chave? Eu assumo que isso é o meu quarto. Mas eu não vejo uma chave. Eu deveria ver uma chave? Ah... Porque eu não vejo uma chave. Talvez esse não é o meu quarto. Talvez seja o quarto de hóspedes. Que bom que minha cadeira ainda tá aqui. Talvez eu possa abrir essa porta. Mas eu não... Não parece que eu... Ah, eu posso! E tem um imp ali. Oi, senhor. Eu tenho uma cadeira aqui. Com o seu... Nome. Tá bom. Tem uma vela que eu posso acender aí. Eu... Ah, ele tá vindo! Ah, ele tá vindo! Ah, ele tá vindo! Venha pra luz! Ha! Trouxão! Ele faz... A luz acendeu? Caralho! A luz acendeu! Olha só! Talvez as luzes acendem sozinhas quando eu elimino os imps da área. Tem um imp aqui dentro? Ha! Não. Ok. E aqui está a minha chave. Ah, aqui está. Agora eu posso voltar para a vinícola? Ou é o sótão? Cellar? Eu não lembro o que é cellar. Eu adoro que eu sou mudo. Então eu tenho que escrever tudo o que eu penso. Abre. Eu realmente não gosto como as portas fecham imediatamente quando eu me afasto delas. Eu descobri o meu poder secreto. Eu vou com cadeiras. Eu vou com cadeiras. Eu só preciso de cadeiras para voar. Eu sou o super-homem. Tá, tira essa cadeira aqui. Eu estou usando cadeiras como uma forma de eu me sentir seguro. Eu admito. Eu admito. Abre o meu quarto. Olá. Tu abre portas? Como é que é? Perdão? Pode repetir? Cadê você? O senhor tem momento para Jesus? Tu está atrás da porta, né? Você está atrás da porta, né? Você está atrás da porta, né? Você é desgraçado. Será que eu consigo... Atender! Ele explodiu. Ele foi... Ele foi puff. Ele fez puff. Eu tenho quase certeza que ele está atrás da porta. Porque ele veio caminhando. E daí eu abri a porta. Eu acho que a porta empurrou ele para trás ali. É. Eu consigo ver isso acontecendo. Mas eu acendi a luz. Eu acendi a... Vela! Ok. Ele não está atrás da porta. Ah! Claro. Isso é uma porta boa. Isso é uma porta que eu teria na minha casa. Hum! Alô! Ah! Eu estou te vendo. Oi! 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 Meu Deus! Ele está mais para o satanás do que para um imp, né? Ah! Ah! Sim! E aí, pessoal. Eu sei que vocês estão fazendo cirurgia. Mas se vocês puderem posar por algumas horinhas para eu pintar um quadro, eu ia agradecer. Valeu! Você é um esqueleto no bebê? Você é um esqueletinho? Eu adoro que esse cara tem, tipo... Isso não é geografia. O cara entrou na sala errada. Ok. Tá. Vamos reacender. Vamos certificar de que eu reacendi essas velas. Porque elas meio que acendem automático depois que eu... Depois que eu explodir os imps. Eu não sei se elas vão apagar de novo depois. Eu realmente não gostaria que isso acontecesse. Alô! Ah, claro! Ô porão! Ô porão! Olá! Ah, é tudo aí? E não tem nenhuma vela que eu tenho aqui. Ah! Vem cá! Olá! Você explodiu. Mas a outra vela não acendeu. Por quê? Por quê? Ok. Agora ela acendeu. Porque eu acendi ela. Ok. Eu posso pegar a serra... Eu posso pegar a serra pra me defender? Claro que não. Pega a serra e essa picareta gigantesca. Essa picareta é do meu tamanho? Essa picareta é do meu tamanho. Por que eu preciso de uma picareta tão grande? Eu não sei. Tem alguém aí dentro? É o meu gerador. Tá aqui a sala do gerador. Tem uma velinha aqui. Eu acendi. Como é que eu ligo o gerador? Ligo o gerador. Eu estou clicando no gerador. O gerador não está ligando. Eu clico. Mas nada acontece. O que eu deveria fazer aqui? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu cheguei no gerador. Eu ganhei. O que eu... O que eu faço aqui? Tem que segurar. Pera aí. Ele se mexeu. Aham. Talvez eu devesse girar no sentido horário. Aham. Vai. Pera aí. Aham. Aham. Tá. Talvez não tão rápido. É isso que eu deveria fazer. Não sei se é isso que eu deveria fazer. É. É definidamente pelo sentido horário. Eu não sei se é isso que eu não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. Eu sou apenas um pobre estudante de cinema. Eu não nasci pra isso. E daí eu aperto o botão. Não. Eu não sei como os geradores funcionam. Pô, cara. Eu cheguei no gerador. Por que que eu não consigo acender ele? Tá faltando alguma coisa? Eu tô... Eu tô... Eu tô perdendo alguma coisa? Eu não... Eu não vi alguma coisa? O que que eu não vi? Alô? Satanás? Tá respirando no meu ouvido? O que que eu perdi? O que que eu não tô vendo? Tem algum botão que eu não apertei? Eu... Eu realmente gostaria de ligar esse gerador. Eu realmente estou bastante confuso. Quanto a minha situação atual. Eu adoraria apertar ESC e pausar o jogo pra eu pesquisar o que que eu tenho que fazer. Mas isso sai do jogo. Eu... Eu... Ah! A luz acendeu. A luz... A luz acendeu. Ou não? É! A luz acenderam. Eu liguei o gerador. Mas por que que ainda tá escuro aqui? Se acendeu as luzes. O gerador não tá rodando. Ah! Agora foi. Eu tinha que apertar ENTER. Tá, agora as luzes acenderam, né? Ahá! Sim! Eu sou o vencedor. É isso? Eu ganhei? Eu ganhei o jogo... Ah, olha. De novo, esquadro. Ai, ai. E agora eu vou pra fora. Ah! Tá, eu já li isso. Ok. Bom, eu liguei o gerador. Então, pra mim, isso é uma vitória. Então, eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Porque... Eu ganhei o jogo, né? Eu sinto você livres pra me dizer o que que eu fiz errado. O que que eu não fiz. Nos comentários. Porque eu realmente não sei o que mais eu tenho que fazer nisso. Então... Vai ficar por isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Da Semana do Horror. Que está lá, eu tô. Tchau. 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 Tchau.